Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Olá Concurseiro e sejam todos muito bem-vindos a mais uma questão de Seguridade Social para o concurso INSS 2022 e a questão de hoje é a seguinte. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue os itens seguintes. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. E aí, pessoal, será mesmo que esta afirmação está certa? Nesse momento, eu vou pedir para que você dê pausa no vídeo, marque a alternativa que você julga que está certa de acordo com o seu conhecimento e depois que você tiver marcado, você volta aqui no vídeo para a gente dar o gabarito e ver se você acertou. Meus amigos e minhas amigas, voltando aqui, e se você disse que esta afirmativa está certa, meus parabéns, você realmente acertou. Eu vou pedir para que você esteja, então eu vou pedir para que você esteja. E aí, pessoal, eu vou pedir para que você esteja e esteja.